Música Não, porque tá frio Tá frio, né? Música 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 Francisco, nós estamos em São Francisco, eu também São Francisco Música 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 Na sua casa, né? É verdade. Eu me senti muito acolhido com os vídeos que você produz, traz, até pela simplicidade das pessoas que se apresentam ali. Então eu achei que a nossa história poderia estar sendo abraçada por esse canal também, a nossa família, e é isso que está acontecendo agora. Pois é, você tem uma família nada convencional, né? Então eu queria que você falasse como é ser um pai solteiro, de três meninos. Lindo! Como é que é isso? A gente hoje chama de pai solo, né? Pai solo. E eu gosto tanto desse termo, porque o que é o solo? O solo é terra, né? Ah! O solo, ele pode ser o solo de um, de sozinho, de solitude, mas eu entendo também como base, o solo, e o solo pode ser... Muito produtivo, né? Produtivo! E rico demais, né? Que legal! E essa história de você adotar, você sempre quis ter filho, não conseguiu ter biologicamente, como é que foi? Eu sou filho adotivo. Aham! Eu fui adotado com cinco anos de idade, após ter sido abandonado pela minha mãe, ela me deixou sentado numa escada, falou que ia comprar bala e ia retornar. Só que ela não retornou, me deixou no bairro do Pacaembu, lá em São Paulo. Fui levado pela polícia, para a unidade da FEBEM, setor infantil, e fiquei lá até ser adotado. Para um casal que vivia há 25 anos juntos, não tinham filhos, eu tive a sorte, de mesmo não ser, estar dentro de um padrão de adoção, ser adotado e receber muito carinho, muito amor. Mas você lembra desse tempo anterior que você conviveu com a sua mãe? Eu lembro... não, a minha mãe biológica não. Eu não sei se foi uma autoproteção, mas eu não consigo enxergar o rosto dela. Eu percebo a estatura, o porte físico, o tom da pele, mas o rosto eu não consigo lembrar. E aí eu fui adotado por esse casal. Na época eu tinha cinco para seis anos, minha mãe adotiva, uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Uma pessoa que a gente conseguia se entender só de se olhar. E quando a gente se abraçava, se você me perguntar qual a referência de afeto para mim, o principal é ela. Porque a gente se abraçava e a gente sentia um afeto, um carinho, uma coisa tão boa. É assim, foi isso. E ela viveu... quando eu tinha 12 anos de idade, essa minha mãe adotiva, ela estava com leucemia, estava com câncer, já lutava há 10 anos, eu não sabia. Então ela me adotou já, tendo essa doença, e ela faleceu. E eu fiquei com meu pai adotivo. Logo depois, quando eu fiz 15 anos, meu pai adotivo também faleceu. E eu tive que ficar com uma tia adotiva, que hoje é uma pessoa que eu respeito e gosto muito, auxilio dentro do que é possível. Mas eu não tinha sido escolhido por ela, eu não era filho dela. Então eu também vivenciei com 12, 13 anos, depois da perda da minha mãe, a perda de novo. Então aí eu comecei a me questionar, pô, que história é essa? Por que aconteceu isso? Eu não fiz nada contra ninguém, por que minha mãe me deixou? Minha mãe fala biológica, ela não me deixou nem com um documento, para eu saber qual era meu nome. Meu nome é Francisco Eduardo, mas com a idade eu nem falava direito. Porque eu fui abandonado por uns 3 anos, mais ou menos, e fiquei na instituição até os 5 para 6. Eu não sabia falar, então me perguntava, né? Você sabe disso, né? Eu perguntava o meu nome, eu falava o quê? Euado, euado, euado. E aí as pessoas acharam que eu me chamava Eduardo. Então mantiveram o Eduardo e o Francisco, o Francisco foi uma homenagem que esses meus pais adotivos deram. Isso, é paterno e materno. Isso, isso, meu avô paterno, era meu avô, era meu avô, é o bisavô de vocês, né? Chamava Francisco. E na instituição eles me deram um nome, Eduardo Souza Rocha. Eu gosto desse nome, assim, Eduardo Souza Rocha. Imponente. Não é imponente, né? Aí quando eu fui adotado eu deixei de chamar Eduardo Souza Rocha e passei a chamar Francisco Eduardo Borges. Então a data do seu nascimento, então, é suposta. É, eu acredito, nem tinha aquele, nem o exame que... Não tinha nada. Não, foi tudo estimado. Estimado. Mas aí eu acho que eu tive sorte, porque hoje eu tenho 42 anos, poderia ter menos ou mais, né? Então eu tenho 42. E nem o dia de nascimento, nada, então. Não. E como é que você determinou? Porque você me falou agora há pouco a data do seu nascimento, mas então, quem que deu isso aí? Foi na hora do registro? Quando você é abrigado, até naquele tempo já era e hoje também, né? Se você é deixado sem nenhum documento e você não sabe pronunciar seu nome, ninguém pode ficar sem nome. Então, a partir daquele momento, a instituição direciona o nome e uma data de nascimento. Tá certo. Então, eu, o meu registro foi feito exatamente em 1981 e a minha data de nascimento é 78, estimado. Estimado, pelo seu tamanhinho aí. Foi isso que foi feito. Ô, Francisco, que momento que você decidiu dentro de você, né? Que você pensou assim, eu vou adotar crianças porque alguma coisa está me pedindo, eu quero. Você tinha clareza disso. Desde os meus 15 anos de idade, eu já sabia que seria pai, assim. E a paternidade, ela sempre falou muito alto em mim porque eu olhava a minha mãe, olhava meu pai, eu olhava aquele carinho. Eu sei o quanto eles me ajudaram a me forjar, sabe? A construir quem eu sou. E eu acredito que é muito, muito pouco. Eu respeito quem não quer ter filha. Às vezes não tem um filho ser humano assim, mas tem um cachorro, tem um gato. Eu não estou comparando. Cada realidade é uma, mas tudo é amor. Todas as causas são bem-vindas. Mas eu acredito que você passa por essa vida. Vai agregando conhecimento. Por que a gente não pode passar? Por que a gente não pode trocar, aprender, dividir o que você sabe? Por que a gente tem que guardar só para a gente? Mas isso é... Eu sempre tive isso comigo. Sempre achei que seria uma boa possibilidade. Isso também não tem a ver com a minha sexualidade. Ser bissexual, não. A minha sexualidade é uma questão. E a paternidade sempre foi inerente a minha. Eu sempre pensei nisso. Sabe? Por quê? Porque eu vivenciei essa experiência. Mas você elaborava como pensamento ou era um sentimento e um anseio? Não. Era como se uma avó já me dissesse, mesmo sem dizer. Sim. Ela já me dizia que eu iria. E eu já sabia a idade. Eu sabia que com 30 anos eu seria pai. É louco, né? Porque com 15 anos... E o meu primeiro filho chegou quando... Ó, faço aniversário, hipoteticamente, assim, dia 29 de março. Meu filho nasceu, quando eu fiz 30 anos, Meu filho nasceu 15 dias após, 16, 17 dias após eu fazer 30 anos. Meu telefone tocou e... Esse menino é o Vitor? É o Vitor. O Vitor. É você, Vitor? Olá. Olá, cheguei. Oi. Legal. E aí foi. O Vitor, o meu primeiro filho, e de um jeito assim que eu não estava... Eu sabia, mas eu não estava aguardando, né? E a adoção aconteceu, ela se formalizou, as coisas fluíram. Ele veio para casa, um bebê, e as coisas foram acontecendo. Quando a paternidade aconteceu, eu fui experimentando essa vivência e essa experiência. E por que adotar, né? É uma questão que às vezes a pessoa fala. Antes de falar de amor, antes de falar de afeto, eu acredito que é um pouco de responsabilidade social também. O amor, ele vai surgindo com a convivência, a gente vai se descobrindo, a gente vai tendo alguns arrancar-rabos, a gente vai olhando um para o outro e vai entendendo o sentimento, vai entendendo o afeto que está acontecendo. A cada dia isso vai sendo descoberto. Mas a responsabilidade social de entender que a gente também é responsável por aquilo que a gente cativa e por aquilo que nos cerca. Aí eu falei assim, se uma pessoa vive em média 70, 80 anos, eu sempre me questionei, mas isso antes até da adoção, eu me questionei assim sobre a adoção tardia também. Por que a gente não pode adotar? Ou por que as pessoas pensam que uma criança com 10, 12, um adolescente, mesmo que traz com ele algumas sequelas, algumas marcas, não pode ressignificar esses sentimentos, essas realidades? Já que a gente vive 80, 90 e quem sabe até 100 anos algumas pessoas conseguem. Por que com 10 anos a gente já tem que ter um carinho falando que você não presta, você não vai dar nada, tudo de errado está aí? Eu concordo com você, cara. Eu acredito que sempre dá para mudar. E ressignificar mesmo. Tem coisa, é lógico, que a gente vai trazendo, é mais forte na gente, cada um, eu sou de um jeito, o Vítor é de outro, o Gabriel, o Maico, mas a gente aprende um com o outro. Eu estou aqui nesse papel de pai, mas eu não sou pai o tempo todo. Eu também aprendo muito. Eu ajudo a coordenar essa estrutura, mas eu aprendo muito. E isso é troca, a vida é troca. Os nossos laços, eles não são apenas desse viver. Não são. Quantos anos tem planeta Terra? Quantos anos uma árvore está aí? E aí a gente, com a nossa ignorância, a gente acha que a gente é o sabedor de tudo? Que a gente detém todas as respostas? Não, o nosso envolvimento tem mais coisa do que a gente pode entender. Esses laços que a gente tem aqui, o afeto que a gente vem formando, é de verdade, não é mais ou menos. E é assim. Legal. Você chegou a pensar, elaborou esse pensamento, eu não vou colocar mais gente no mundo, se tem gente que está sem pai e eu estou querendo filho, então eu vou pegar quem já está pronto. Não, não necessariamente, porque eu acredito que são 7 bilhões de pessoas, tudo bem. Mas eu entendo assim, que existem as crianças que querem receber afeto e a gente está aí para distribuir afeto. A gente não está na vida só para ganhar dinheiro, juntar, viajar o mundo todo. Tudo isso é gostoso, é bom, mas não é só isso. Então, mas você podia ter feito um seu, biológico, que você preferiu adotar crianças que já estavam... Porque foi o meu caminho, entendeu? E nada impede também que isso aconteça ainda. Mas não é uma regra, não foi essa regra que me fez agir. O que me fez agir foi o desejo de ser pai, de manifestar e realizar isso. Aconteceu com o Vitor. Depois de 10 anos, né Vitor? 10 anos com o Vitor é que vieram... Não, 10 anos e aí eu tomei a decisão de entrar na vara da infância com todo um processo para adotar. Ah, sim, tá. Ele já tinha 10 anos, né? Vitor tinha 10 anos, aí eu entrei com o processo, um ano e pouquinho, dois anos... Tudo, vai, vamos pensar dois anos. Até o Gabriel e o Maico chegar em casa. Gabriel, ali, 12 anos e o Maico com 9 anos, mas chegou com 8 e o Gabriel chegou com 11. E é isso. Mas se passaram 10 anos. E eu vivi com o Vitor essa experiência. A gente não fez... Não chegou mais o Gabriel e o Vitor porque a gente estava incompleto ou porque a gente era infeliz. Não, a gente já era muito feliz. Só que o amor expande. Vamos juntar as felicidades. Sim. É isso. Legal. Então, eu sou desconhecedor do assunto, né? Porque eu nunca me informei e nunca fui atrás. Mas eu fiquei surpreso de saber que existe a possibilidade de um homem adotar criança. Deve existir de uma mulher adotar criança sem ter um parceiro ou uma parceira. Sim. Como é que é isso? Então explica, talvez tenha muita gente que vai aprender com isso. Pode acontecer, né? De outras pessoas terem essa dúvida. Sim. Eu falo pessoa porque pode ser um recém-nascido, pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Você tem que ter o mínimo de 16 anos entre você e o pretendente a ser adotado. E o seu estado civil, a sua condição sexual não influencia. Nem mesmo a sua condição financeira. Porque o que as crianças precisam é de uma estrutura, é de uma regularidade. É que o afeto aconteça dentro também de uma rotina. E uma rotina saudável. Então, funciona a princípio por aí. E é lógico que a pessoa que é pretendente a adotar não tem a passagem policial ou uma estrutura que possa desaboná-lo. Aí não sou eu que digo, é a justiça, é a lei que fala assim. Você vai até o fórum, não precisa de advogado, você vai até um fórum da sua cidade, se informa, eles vão te dar uma relação de documentos que você precisa apresentar. Apresentando essa relação, eles vão te orientar a fazer um curso de pelo menos dois meses, de oito encontros, com pais pretendentes à adoção. Na mesma situação. Isso. E aí pode ser, nesse curso que você vai fazer inicialmente, depois que deixa a documentação, pode ter dois homens, pode ter duas mulheres, casais, de duas pessoas de sexo igual. Ou o que as pessoas chamam de convencional heterossexual. Está todo mundo ali, porque o objetivo é comum. E pessoas que entram para adoção solo, como foi o meu caso. Eu não entrei com um parceiro, com uma parceira, não. Eu quis adotar, eu senti no coração e fui. E aí você faz esse curso, depois desse curso você ainda passa por um seminário com a juíza da comarca, com o psicólogo central da vara da infância, com o assistente social chefe. Eles fazem um dia todo de explanação, porque muitas vezes a pessoa vai adotar, mas ela acha que está trazendo para dentro da casa dela uma pedra. E não é isso. E também quem é adotado, não é uma mercadoria que tem aquele prazo de validade que você vai lá e devolve. Não. Essas pessoas já passaram por algumas situações de perda, quebrou-se um vínculo. Houve um trauma, né? Tem esse trauma. Então a pessoa tem que saber realmente o que deseja. A maioria das pessoas que querem adotar chegam na vara da infância falando, olha, eu quero uma criança branca, recém-nascida, né? E só falta... e todas as outras questões que a pessoa carrega consigo. Aí são preconceitos, são questões muito problemáticas. E a função dos psicólogos e do assistente social é entender qual a finalidade. Será que a pessoa acha que vai fazer um favor para adotar? Vai que vai tapar um buraco. Isso, uma carência pessoal. Então, depois que você passa por esse seminário, começam as sessões com assistente social, que vai até a sua casa. Psicólogos que fazem pelo menos oito encontros com você, por isso que precisam desse tempo todo. Parece muito tempo, né? Aí falam, ah, mas tanta criança para ser adotada e precisa de um ano e meio, dois anos. Mas por que isso? Porque muitas pessoas adotavam e depois de um mês falavam, olha, eu não quero, isso não serve. As crianças têm esse problema. Não. Então eles não buscam filhos para essas famílias. Mas, ao contrário, buscam famílias para essas crianças. É esse o objetivo da adoção. Tá certo. E eu ia te perguntar o prazo médio, você falou um ano e meio, dois, é mais ou menos isso. Isso porque eu participei de uma adoção que é chamada de adoção tardia. Que é a adoção de crianças maiores, que já está fora de um padrão. Tem pessoas que ficam oito, dez anos na fila. Mas, ah, a fila é morosa? Sim. Mas é porque muitas vezes a pessoa vai com uma perspectiva de ideal errôneo. Pera aí, gente. Então é para desmanchar toda essa expectativa. Isso. É para reconstruir. Porque às vezes a pessoa chega e ela não chega lá querendo um bebezinho só porque ela é má. Não é nada disso, não. É porque ela entendeu, sempre ouviu que crianças maiores vão vir com vários defeitos, problemas, e que ela não vai conseguir ajudar na correção. E aí ela pensa, mas esses encontros vai... Quem quer uma criança menor, que é um sonho seu, um desejo, você quer vivenciar a maternidade em todos... Eu não vivenciei com o Vitor, a troca de fralda. Foi uma experiência. Só que agora a minha etapa de vida é outra. Então, dentro da estrutura da nossa família, o Vitor era uma criança que vivia sem outros irmãos aqui. E agora tem irmãos. Ao mesmo tempo o Vitor sempre estudou no colégio São Luís, da Rede Jesuíta, que é um dos melhores colégios da... Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, você tem, mas será que eu preciso de tudo isso que eu acho que eu preciso? Será que não é melhor a gente abrir mão de alguma coisa e compartilhar com outras pessoas? Então, esses dois anos que aconteceu o nosso processo de adoção, também foi importante, porque o Vitor também foi preparado a receber irmãos. Não foi algo que foi jogado. Não, ele entendeu que era, né, Vitor, que era importante primeiro para mim e que ele podia. Hoje ele é receptivo, ele divide, ele compartilha, não é uma criança que só quer as coisas para ele. Então, mas cada pessoa tem sua história. Acho que é importante a família que vai adotar, ou a pessoa que vai adotar, entender que precisa se preparar. Se tiver outra criança, prepará-los também. Rede de apoio, Chico. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Às vezes, você não tem irmãos que podem ajudar, você não tem a sua mãe que vai poder ajudar na criação. Você estava praticamente sozinho, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma rede de apoio. Amigos. Amigos, pessoas próximas, a madrinha do Vitor, muito, muito, assim, próxima. E pessoas que fazem parte da minha vida. É lógico, eu assumi sozinho isso. Não começou aí fácil, não. Mas, arrolou. E vai acontecendo, né? Hoje eu tenho apoio dentro da minha casa. Não dá para eu ter emprego, trabalhar fora, ter outras atividades e criar filho sozinho. Preciso de gente que me ajuda. Mas, se não é a sua realidade ter esse apoio todo, não fica com medo. Tudo vai acontecendo, tudo dá certo. No meio do caminho, as coisas se ageiam. Legal. Ô, Francisco, você, antes da gente começar a entrevista, você se disse umbandista, né? Sou. E aí, como é que um umbandista coloca o filho no colher São Luís, que é de jesuíta? Como é que é isso? Como é que foi feita essa escolha? Boa pergunta. Entendendo o seguinte, nós somos negros. Ocupar espaços também é um ato político. É estar onde, muitas vezes, portas são fechadas para nós. Estar em lugares onde, historicamente, não nos foi permitido entrar. Então, vivenciar a experiência de estar ali também foi importante. Houve uma necessidade de reconstrução. Quando nada foi jogado, por exemplo, o Vitor, né, Vitor? Você não foi jogado lá no colégio. São pessoas com atitudes tradicionalistas, que não é o que eu tenho, mas que eu achei que era necessário que ele vivenciasse, experimentasse estar ali. É como um índio na tribo, tem algum que vai estudar na universidade para ver como é que é o mundo lá, para servir de porta-voz, de ela. Alguma coisa nesse sentido, também não. Se você também coloca assim, pode ser, mas no nosso caso não. Não era isso. Não, é assim. Então eu vou tentar colocar a experiência. É a sua, né? É a minha experiência. Entendemos o quê? Que nem sempre a gente tem as mesmas oportunidades que pessoas brancas. Nós não vivenciamos um privilégio branco. O que é o privilégio branco? Por exemplo, tem pessoas que morrem simplesmente por serem pretas, por serem negras ou por serem gays. Aí a gente pode falar de privilégio heterossexual, a gente pode falar de privilégio branco, eurocêntrico. E foi necessário que o Vitor fosse estudar lá, para que ele vivenciasse um pouco disso também. Mas dentro da nossa casa, eu reconstruí, não foi, Vitor, muitas coisas do que era passado, das práticas passadas. E por que tirei o Vitor do Colégio São Luís? Será que você perguntou por que eu coloquei? Por que tirei? Porque chega um momento que o colégio se tornou integral. Quando todos os pais queriam que fosse integral, eu achei que não era mais o momento. Por quê? Porque não era legal ele vivenciar todo o horário dele só vinculado com aquelas pessoas. Tinha que ter o outro olhar também, né? O mundo é múltiplo, diverso e plural. A gente tem que vivenciar isso. Então vivenciar essa experiência, Chico, foi importante. Talvez não seja leve, mas foi importante. Será que está na hora de eu perguntar para ele o que ele sentiu lá, o que ele vivenciou? Vamos falar, Vitor, como é que foi? Você tinha que idade quando você chegou no Colégio São Luís? Eu entrei com nove. Nove anos. Nove anos, que ano que é? Era, eu estava fazendo o quinto, ia fazer dez anos. Então você estava em uma outra escola, é isso? Um colégio objetivo. Você estava no objetivo? Sim. Como é que você sentiu entrar no Colégio São Luís? Para mim mesmo, com uma cabeça de uma criança de nove anos, eu só mudei de colégio. Em si, não tem nada de mais. É um colégio maior. A estrutura do colégio era maior mesmo. Em si, de tamanho. Não tinha nada de uau. Mesmo que ele falava assim, tudo que tinha, não. Mas e a coisa, eu não perguntei, né, da coisa da religiosidade, como vocês exercem a espiritualidade de vocês. Eu não sei se você fazia algum ritual em casa e chegou no Colégio São Luís e você tinha que rezar, o Pai Nosso, a Ave Maria, alguma coisa. Não tem isso lá? Não. Não tem? Não tem aula de religião nem é colocada? Não, tem aula de ensino religioso, mas é tipo uma por semana também e não é forçadamente você ter que... Então, pra você foi tranquilo. Sim. E os coleguinhas, assim, você sentiu alguma discriminação, alguma coisa? Nada também? Não, não sei. Que legal, cara. Legal escutar isso. E assim, o seu pai falou que colocou pra você ter uma vivência, né, de como que é... Posso falar o outro lado? Não sei se é muito forte isso. O outro lado das coisas, vamos dizer, pelo lado branco, talvez. E como é que foi pra você isso aí, assim, essa experiência? Você aprendeu alguma coisa, você se sentiu diferente lá? Como que foi? Ah, no começo era, tipo, bem de boa, mas aí falando, analisando, quando conversava com o Pai, eu comecei a analisar. Tem a escola inteira e eu só vejo três pessoas negras andando. Sim, além de mim, tipo, só no turno da manhã, então meio que, né... Tá, mas como que você fazia grupinho com eles, você misturava com os outros, como que era? No primeiro dia de aula, a professora falou que quem queria apresentar a escola pra... os alunos novos, que era eu, mais duas pessoas. E aí, dois meninos foram lá, se ofereceram. Aí, acabei ficando amigo deles e acabou indo. Mas eram os mais negros, não? Não. Não, era branco também. Ah, então foi uma experiência bacana pra você, eu acho que foi um aprendizado bom, né? Sim. Que legal. E aí, você saiu do São Luís e foi pra onde agora? É... Vital Brasil. Vital Brasil. É uma escola pública? O que que é? Particular. Particular. É, não sei explicar mais ou menos, não sei. Como que é, pai? É uma escola menor, uma escola menor, com um olhar mais pessoal, né, que dá ênfase... Não é um colégio conteudista, como Bandeirantes, como São Luís. Então, foi outra experiência. Mas, talvez o que a gente... é importante que eu vou falar aqui, que dentro de casa a gente sempre conversou sobre muitas coisas. Pois é, isso que eu ia falar. Certamente, quando ele voltava do colégio, você conversava com ele, pra ele... Então, mas não só antes mesmo de ir, antes de entrar. A gente sabia quem éramos nós, que estrutura, que histórico nós temos, a literatura que a gente lê em casa. Como a gente se informa das coisas. Então, uma construção e uma reconstrução. E isso sempre foi presente. Então... A gente sempre foi sócio do Márcio, como amigo Márcio e amigo Mãe. Então, a cultura sempre foi presente. Mas, é lógico, cada pessoa tem uma realidade. Eu tô aceitando isso, por quê? Porque essa era a nossa realidade. A gente já tava num ambiente que a informação, a cultura tava sendo favorecido, né. Então, estar ali foi importante. Mas não era um único lugar. A gente não se alimentava disso constantemente. Quando o colégio começou, veio com a proposta de ser integral, eu falei, não, vamos sair daqui. Porque vai comprometer todas as outras coisas, todos os outros lugares, todas as vivências. Não é, Vitor? E foi. Você pagou... Deve ser caro. Eu imagino que é caro a coleção desse. Você conseguiu bolsa, você pagou integral. Por que você acha que eu consegui bolsa ou era bolsa? Porque eu sou preto? Não, não. Mas eu quero saber, porque é caro. A gente tá trocando ideia. Se eu tivesse um filho, eu ia falar assim, vou botar na escala pública. Como são as coisas. Muitas vezes as pessoas perguntam mesmo, sem uma maldade, não foi com você? Conta aquela história que a gente tava num museu da Casa Brasileira, o Vitor participava de um campeonato de xadrez e aí era um dia que não tinha aula. Então, ele tava representando o colégio São Luís num campeonato X, né. E a gente saiu e tinha um vernissagem pra ir no Museu da Casa Brasileira. A gente saiu e o Vitor tava... Lembra? Conta aquela senhora que você tava sentado no banco, o que ela falou pra você? Você lembra que ela falou, você é bolsista? Ah, sim. Ela falou bem isso mesmo. Deduziu. Conta, como que foi? Não, eu sentei, ela viu que eu tava mexendo no celular e ela simplesmente viu. E ela fez uma pergunta tipo normal, você é bolsista? Aí eu falei, não. Mas tipo, eu realmente vi, ela tava falando, não tava falando por... Ela falou, como natural mesmo, né. Como se fosse meio que normal. É. Uma regra, né. E por que que a gente tem que viver nas regras? Por que que essas regras tem que ser... A gente tem que viver embaixo, sob essas regras? Não. No nosso caso, nós... Eu paguei, né. E saí de lá com tudo pago. Mas não é essa a questão. É... É que talvez a gente vai entrar num outro assunto, mas... O racismo estrutural, ele se dá por aí, Chico. As pessoas não são más ou boas por fazer esses comentários. Mas elas são induzidas ou construídas dentro disso. Mesmo as pessoas mais descoladas. Sabe? Pessoas que não são preconceituosas em sua raiz. Mas elas são induzidas, são direcionadas a isso. Isso acontece muito. No meu caso, sabe, Chico? É... Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Mas antes de ter esse primeiro emprego com carteira assinada com 14 anos... Eu sempre fui uma criança e um adolescente... Que sempre quis ter uma vida melhor, sabe? Não sei. Eu sempre pensei nisso. E eu fazia geladinho pra vender. Oh! Fazia pipa. E vendia os pipas, já com a rabiola. Então, eu sempre tive esse lado empreendedor. Eu tive meu primeiro escritório próprio com 17 ou 18 anos. E o senhor era em São Paulo? Em São Paulo. Eu fiz técnico em contabilidade e me formei com 17 anos. Você se formou com 17 anos? Como técnica, né? Ah, um técnico, claro. E aí eu, com CRC, abri o escritório de contabilidade. Fiquei até os 26 anos, mais ou menos, com o escritório de contabilidade. Depois fui buscar outros conhecimentos, outros estudos. Ele que foi locutor com que idade? Com 20... 19 pra 20 anos na Rádio Mundial. Então foi junto? Você era contador e era locutor? Sim. Porque o escritório de contabilidade era a minha fonte de renda. Era aquilo que eu trabalhava. Mas eu tinha outros desejos, né? E... O meu primeiro programa tinha 19 pra 20 anos na Rádio Mundial. Ali na Avenida Paulista, 2200. E eu não entrei como um locutor que foi contratado. Eu comprei no horário. Mas a Rádio Mundial funcionava assim, não era? Ainda funciona. Ainda funciona desse jeito. E como que era o seu programa? Era um programa sobre músicas românticas. Era de madrugada. Chamava Vida Sentimental. Por que que você comprou esse horário? Você queria falar sobre isso? Queria falar sobre isso. Era necessidade de falar sobre isso. Queria falar sobre isso. Queria trabalhar com cartas do Baralho Cigano, tarô. Ah, tá. E ao mesmo tempo tocar músicas românticas e falar com quem tava em casa de madrugada precisando de uma palavra sobre isso. Mas explica pra mim como é que é isso. Que eu também não sei. Não sei mesmo. Você grava o programa e coloca ou você fica ali de madrugada passando? Eu trabalhava das oito às dezoito no meu escritório e depois ia estudar. Porque depois o técnico fui fazer outras coisas. E à noite eu chegava na rádio umas dez pras onze. Terminava as minhas pautas. Meia noite entrava no ar que tava até as duas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira. Que é a juventude, né? Você quase não dormia. Em segunda a sexta? Em segunda a sexta. Nossa. Quase não dormia. E aí chegou o momento que eu vendi o escritório de contabilidade e só fui trabalhar com isso. Durante o dia eu fazia atendimentos com mapa astral, numerologia, consultas com tarô. Mas justamente isso que eu te perguntava. Você tinha esse horário lá, você comprava, você tinha um retorno financeiro com isso? Tinha. Que era vender esses produtos. É, os produtos meus e as minhas consultas. Então à noite eu fazia o programa e quando eu vendia o escritório de contabilidade, pra só atuar nessa área, o que que eu fiz? Eu abri um espaço místico, esotérico. Aí eu ficava num período da manhã, tarde e parte da noite, trabalhando, atendendo. E à noite eu fazia o programa. E chegou um momento da minha vida que eu não tinha um espaço esotérico. Eu tinha cinco. Na mundial mesmo? Hã? Não. Eu tinha o programa, eu tinha cinco. Então eu tinha... Cada dia da semana eu tava num lugar. Tava em Campinas, tava em Osasco, tava em São Paulo, Sorocaba. Então era isso. Mas agora a gente tem que entender como é que começou esse lado esotérico seu, né? De onde que veio? Minha mãe, minha mãe... Lembra que ela me adotou com os meus cinco pra seis anos? Sim. Ela já era da Umbanda. Ah, tá. E eu vivenciei a Umbanda com... Vai... Oito, nove anos eu entendi mais ou menos o que era. E ela em vida, ela faleceu, eu tinha 12 anos. Depois continuou os trabalhos, né? E eu continuei a fazer parte desse mundo. Ela tinha uma casa? Não. Não. Ela não era mãe de santo. Mas ela... Ela era kid. Tava ali há muitos anos já. E eu comecei... Eu já frequentava com ela. E ela saiu, né? Faleceu. E eu continuei. Esses conhecimentos eles foram me alimentando. E até mesmo questões que eu quis entender. O que que faz uma pessoa, um espírito, por exemplo, chegar na terra? É... É... Às vezes, vamos pensar, uma criança com 3 anos? Não fez mal pra ninguém, né? Por que que foi abandonado aos 3 anos de idade? Por que que quando tinha... Foi adotado, achou que tava tudo bem? Com 12 anos minha mãe adotiva faleceu. Meu pai adotivo faleceu. Tinha 15. O que que era isso? A espiritualidade na minha vida, ela sempre me ajudou. Eu busquei outros conhecimentos. Mas ela sempre me norteou Te deu um centro, né? Muito, Chico, muito Sabe por quê? Porque me ajudou assim A entender coisas que às vezes não está no nosso olhar clínico aqui Para a gente olhar Já pensou? Uma criança com 3 anos ser adotada Com 5 para 6 ser adotado Não, com 3 anos ser abandonado Com 5 para 6 ser adotado Com 12 a mãe falecer Com 15 o pai falecer Não é bastante coisa? E aí eu falo, mas o que é? Por que tanto, né? O que você está falando, 20 anos não é nada Em menos de 20 anos aconteceu tudo isso E tudo realmente aconteceu Só que aí o que a gente é? A gente é fruto só daquilo que a gente sofreu Ou das perspectivas que a gente pode ter Do que a gente pode vivenciar Quando eu falo que os nossos saberes Não são só nossos, eu estou falando disso A gente não é aprisionado Pelo menos não devemos ser aprisionados Só nas lembranças tristes Porque nós não somos sinônimos de tristeza É isso que é legal a gente saber, né? Legal E indígena E também do catolicismo Mas tem Se alimenta muito do que Da matriz africana A gente entende que os nossos mais velhos São pessoas que trazem consigo o saber Então você ouvindo essas pessoas Você respeitando essas pessoas A gente não vive sozinha A gente vive em comunidade Então é essa Você já ouviu o termo aquilombar? Aquilombar? Acho que não é Aquilombar é juntar É viver em grupo O aquilombamento é isso E a comunidade negra Está vivendo hoje também Um novo aquilombamento Onde a gente vai entendendo assim Quem somos Quais os valores que temos Sabe? Que a gente Tem muitos desafios para vencer Só que a gente não é fruto Por exemplo De um povo que Eu não sou descendente de escravos Eu sou Sim Descendente de um povo Que foi escravizado Mas que em África Em sua grande maioria Eram líderes de tribos Aqui no Brasil A gente passou pelos malês Revolta malê Sabe? Bahia Negros que lutaram Nós não somos pessoas passivas Dentro de um sofrimento Vamos pensar A gente tem poucos anos 130 e 132, 133 anos de pós Escravatura Brasil O povo negro Ele é tão forte Tão dentro de saberes Que Ó Foram escravizados Por mais de 300 anos Em menos de 130 A gente já reconstruiu histórias Quantas pessoas Não estão ocupando Seus lugares Nós estamos nos reorganizando Nós estamos Buscando nossos Caminhos Reconstruindo histórias É muito louco isso E isso só é possível Porque nós não somos seres individuais Quem às vezes escuta a minha história Fala Esse cara é um self-made man Sabe? Aquele cara que fez sozinho Eu não fiz nada sozinho Eu vivo parte Mesmo quando eu estou sozinho aqui Eu não estou sozinho É, a ponta do iceberg está aparecendo Mas lá embaixo tem uma base É isso Então aqui ó A gente é nossa família aqui Mas a gente A gente se alimenta A gente vai A gente troca A gente vai É isso que eu quero falar Às vezes você que está aí Também pode estar se sentindo muito sozinho Pode estar se sentindo assim Pequeno Olhar para você e falar Não, eu não vou conseguir Dar a volta na minha vida Eu não vou conseguir reconstruir Ter sonhos Mas a gente pode A vida ela é tão louca Porque ela te reconstrói Sabe? Ela te Se eu não tivesse passado Por tudo isso que eu passei A probabilidade De eu não conseguir realizar O que eu realizei E o que eu vou realizar Isso é muito legal Uma questão interessante Então você acha Que você está realizando Sua missão Também Não Acredito Porque eu vou falar por mim Para comparar Para ver o que você diz Eu até uns 58 anos 59 Eu não achava Eu não me encaixava Em nenhum lugar Eu não sabia direito O que eu vim fazer nessa vida Você com 15 Você já sabia Que você ia ter filho com 30 E eu nunca soube E aí Quando chegou Essa coisa De eu começar A fazer vídeos Eu percebi Que era isso Que eu tinha Mas percebi com clareza Que lindo caminho É que é isso que eu vim fazer Primeiro Porque eu gosto Do que eu faço Eu não vejo o tempo passar E pela resposta Das pessoas Então é isso Que eu estou te perguntando Você está afinado Com esse propósito De vida Com essa missão Que você Não sei Em algum momento Você combinou Eu acredito Que essa sintonia Está cada vez Ficando mais forte Sim Legal É o que naturalmente Vem acontecendo Eu não gosto muito De rótulos Eu não estou aqui Me vendendo Como uma família Perfeita Margarina Não é isso não É bom a gente Conversar isso Porque aqui A gente está bem A gente é feliz A gente está vivenciando Muitas coisas boas Mas a gente também Está preparado Para a porrada E se a vida Trouxer Porque a vida Pode trazer Mas Está tendo uma sintonia As coisas estão Acontecendo Já que você falou De família perfeita Eu preciso falar Que quando eu cheguei Aqui Eu vi que existia Uma ordem Uma harmonia Aqui E que As crianças Não eram aquelas Crianças Muito bagunceiras E tal Elas seguem Seguem você Elas te respeitam E elas se relacionaram Com a gente De um jeito Que me pareceu Bem equilibrado Como é que você faz isso? Como é que é essa mágica? Porque você é um Sim A família que tem dois Já dá uma confusão Como é que você consegue Manter essa ordem Aqui na sua Pequena família Esse mérito Não é meu Chico Estou sendo bem sincero Tanto o Gabriel Que está aqui Quanto o O Michael Que está aqui Quanto o Victor Que está aqui Posso falar Do Gabriel E do Michael Eles vieram Muito abertos A serem amados Eles vieram Muito dispostos A receber carinho Sabe? A entender Que a gente Aqui A gente tem que Fazer E a gente tem que Construir a nossa vida Todo dia A gente tem a disciplina Então você Considera que você ganhou Um presente Porque eles vieram Abertos para o amor Muito Mas não só Eu ganho um presente Eu acredito Que eu atraí Aquilo que eu merecia Sim Não é? Vocês se atraíram Isso Nós nos atraímos É verdade Nós nos atraímos Mas falando na primeira pessoa Eu recebi sim Um presente Mas eu atraí O que E cada um tem sua história O Gabriel E o Michael São irmãos biológicos Vieram de uma estrutura Que precisou De uma intervenção Por parte Da vara da infância Ficaram abrigados Eles não eram crianças Que estavam na rua E vieram para a minha casa Então a adoção formal Ela também Nos dá esse amparo Então No abrigo Talvez eles Se quiserem falar um pouquinho Podem falar Se quiserem falar Como querem um pouquinho lá Eles também tinham rotinas E aqui a gente tem As nossas rotinas Então o que a gente faz? A gente acorda Quando a gente está Vai Eu vou falar da rotina aqui Que a gente está Em época de pandemia A gente está aqui Na nossa casa na serra Então a gente está aqui Fala vocês Como que é mais ou menos Quer falar? Ô Vitor Bom A tendência nessa casa aqui É sempre acordar bom cedo Não é nem questão De ter que acordar cedo Porque Por exemplo Eles Eu não sei Não posso falar Mas eles também Acordam cedo O pai acorda cedo E eu Estudando de meia Também comecei a acordar Muito cedo Então a gente já começa A fazer as coisas Sete da manhã A gente está começando A montar a mesa Para o café Então vocês participam da vida As tarefas As tarefas são fixas Cada um tem a sua Vai mudando Um dia um faz uma coisa Outro dia outro faz outra coisa É assim mesmo São fixas São fixas É Mas todo dia É sempre o mesmo Que faz aquilo? Não Ah tá Chega Essa casa é muito organizada Uma casa de meninos E eu sinto essa dificuldade E eu só tenho um menino E o meu menino faz muita bagunça Eu vou cortar essa parte Viu Conta aí Gabriel O que você faz aqui também Gabriel não está querendo falar? Não Pode falar sim Eu não sei Lavo louça Tira a mão do bolso Fala Você fala muito bem E é lindo Lavo louça Às vezes eu seco Às vezes eu acordo Vou ali para fora Tirar água Varro o chão Tiro o pó das coisas É Mas tem gente que ajuda Tem pessoas que trabalham Aqui E essa moça Que está aqui na casa Quem que é ela? Sandré A Sandré Ela ajuda também Participa É Quem que é a Sandré? Como é isso? Qual a função da Sandré? Porque eu cheguei aqui Eu vi ela aqui Eu preciso explicar Porque eu não sabia O que eu ia encontrar Por aqui na verdade Eu gosto que seja assim Porque aí eu já vou perguntando mesmo Qual que é o papel da Sandré aqui? Aqui A gente não mora aqui Aqui é a nossa casa Mas a gente Casa para a gente vir para a serra É isso Só que agora a gente está vivendo Uma época de pandemia Então A gente está vivenciando aqui Toda a experiência E o nosso objetivo é Vir morar em São Francisco Mas é todo um processo Que está acontecendo Gradual Mas é esse o nosso objetivo A Sandréia já trabalha lá com a gente Em São Paulo Lá a gente tem duas pessoas que trabalham Na casa Conta quem são as pessoas lá Criouza e Sandréia A Criouza e a Sandréia O que cada uma faz? A Criouza mexe com as coisas da cozinha e com a roupa E a Sandréia mexe na parte da casa em geral A arrumar Sim Então lá na casa de São Paulo Vocês também tem a rotina de ajudar? Mesmo com elas duas trabalhando com vocês? Sim É mesmo Mesma coisa Sim Menos Só que sim O quadro de vocês Vocês arrumam? Sim A cama de vocês quando acordam? Sim Uma coisa que eu reparei Eu acho que eu não vi vocês pegarem no celular Desde que eu cheguei aqui Eu vi Eu vi Mas assim Foi muito pouco, né? Mas o que é? É regra? Regra Mais ou menos regra E vocês obedecem a regra? Sim Não Não é coisa que eu faço questão de toda hora Nossa, eu necessito de assistir TV Nossa, eu necessito de mexer no celular Nossa, eu necessito de jogar videogame Então vocês devem ter um momento durante o dia Que vocês podem ir no celular e na internet Sim Mas não é algo que necessita-se de fazer Que horas que é essa hora? Ah, é a tarde A tarde? Sim, antes a gente tomar banho pra colocar o pijama A gente mexe normalmente de TV Essas coisas Mas não é algo que eu falo A gente necessita de fazer e não faz Porque é a regra Não Tem a regra sim Mas não é algo que mata A regra Uma coisa que... Gabriel e Michael Vocês brincam juntos? Em nenhum momento vocês se divertem com alguma coisa Brincam do que, né? Tem a pé Não Eu em si gosto de ficar andando Mas tipo, eu gosto de ficar andando no meu canto No lugar que eu vou estar sozinho Essa é realmente alguma coisa que eu gosto de fazer Mas sim, eu brinco às vezes E você, Gabriel e Michael Gostam de brincar juntos? Sim Do que vocês gostam de brincar? Foi Para ver isso Com de... Mãe da rua Mãe da rua? Nossa, essa do meu tempo É, tá E essas brincadeiras Quem é que ensinou pra vocês? Porque eu não vejo mais criança brincando disso, não Nossa Eu vejo assim Não, onde eu... Mas vocês moram no centro? Ah, na escola E também... Não, eu... Desculpa É, no lugar que a gente morava antes, em São Paulo É... Tinha um espaço que a gente podia Então tinha um monte de gente Tinha um monte de gente Já que a gente tava no auge dos 7, 8 anos de idade O mais novo, o mais velho, desculpa Tinha 10, por exemplo A gente não tinha esse negócio de ficar no celular Então a gente ficava brincando Essa é a minha experiência Então meio que eu sei Tudo isso aí Então as crianças ainda brincam disso Sim Eu é que não tô sabendo A rua queimada A queimada Eu ouvi as pessoas brincar e aí me dá Legal É gostoso, né? E na internet, o que vocês gostam de... Game Ou não? Eu sei Game? Sim, eu gosto de ver coisas de jogos É... Futebol, gosto bastante Esporte Time Qual é o seu time? Santos Santos E Gabriel e Maicon? Corinthians e... É Corinthians Ele é Cristiano Ronaldo Futebol Clube Como é que é? Cristiano Ronaldo Ah, entendi Tá certo Não, mas eu perguntei o que vocês gostam de ver na internet Você, Gabriel e Maicon Minecraft Como é que chama? Minecraft Ah, Minecraft Ah, tá É, agora eu vou fazer uma pergunta pro pai também Quando você vai na internet Onde você vai, Francisco? Ah, eu gosto de... Programa de culinária Ah, a última coisa que eu pensei É, culinária, casa... Fala, fala aí, fala aí então Responde comigo Me ajuda Ah, ele vê muita coisa de culinária Não importa o lugar Ele vê também coisa de decoração de casa Essas coisas Aham Ele vê pra arrumar na sua casa É, ele... As ideias Ele tira de lá Sim Nós em São Paulo Aqui também Ah, é Não, ele vê na liga Ele cozinha pra vocês, né? Sim, ele vê... Ele também já fez uma vez curso de culinária De tanto que ele gosta de isso Aham E vocês adoram também, né? Porque ele faz coisa boa É verdade Tipo... Nesse negócio de fazer curso de culinária Aqui mesmo em São Francisco A gente já fez pão de queijo Pão Pão Tipo... Comer um pão feito Não, comprar na fedaria É muito louco Muito bom Pizza, como é que a gente fala Tá falando na hora do almoço Vocês fazem a massa Sim A gente já tá com massa Então é pizza mesmo Pizza Isso ainda não, né, Gabriel? É, isso ainda não Mas... Polenta, né, Gabriel? Polenta com carne moída Costela E quando acabar essa pandemia, gente? O que vocês querem fazer? O que vocês mais estão sentindo falta nesse momento? Eu Futebol Futebol? Olha, acho que com uma vontade de jogar bola Jogar bola? E jogar bola Mas aqui não dá pra jogar uma bolinha? Não tem... Não tem... Assistam sem bola aqui Assistam sem bola? Tá certo Mas o pessoal... Vai dar vontade de formar o time e jogar mesmo, né? Dois times jogando Ah, eu vou falar pra vocês Eu tinha um irmão E eu jogava bola com ele Ele fazia aquele golzinho E era lá Num espacinho Lá num... Num quintal mesmo, né? Mas eles jogam também bastante A gente brinca De pega-pega De... A gente já faz, acho, um mês Um mês e pouco Eu não vejo vocês brincando de esconde-esconde A gente é a chuva A gente é a chuva A gente é a chuva Sabe que tá chovendo muito? Acho que é isso Pode ser É, pode sair lá fora, né? Se escondeu todo mundo no mesmo lugar Dentro de casa, né? É Não, acho que é isso Assim, a gente... Eles brincam O Vitor, ele tem os momentos dele de ficar sozinho A gente respeita Acho que isso é importante também, né? Ficar sozinho Às vezes ele quer escrever Às vezes ele quer ler alguma coisa Às vezes ele quer simplesmente caminhar Tudo bem também, né? Eu acho que é isso que é a família As pessoas... Mas a gente faz muita coisa juntos E ontem mesmo eu ganhei de 5 a 0 no ping-pong do Gabriel E eu também ganhei de 5 a 0 de você Eu ganhei de você hoje Baixa a bola, amigão Baixa a bola É, velho Eu também ganhei de vocês no Pimbolim, então No Pimbolim também, né? Não, não Eu fiz um gol assim... Quase gol de goleiro esses dias atrás Quase Quase É Quase É isso que a gente faz A gente faz bastante coisa O Francisco, tem tanta coisa que eu quero perguntar Mas esse filme vai ficar Enorme, né? Se a gente for Eu queria... Eu vou deixar você falar Porque foi você que se aproximou da gente, né? Tem alguma coisa que eu não perguntei Que você gostaria de falar? Não sei, Chico Acho que Tudo tem sua hora, né? Tudo tem seu momento Acho que hoje a gente falou um pouquinho de cada coisa Que era importante já ser dito Despertar E o mais gostoso é que a gente percebeu Eles começaram, ninguém falava Agora já começou todo mundo a falar Viu como é gostoso? Já acendeu Já acendeu A carinha deles Então Não sei se falta alguma coisa Mas Na minha experiência Assim A vida vem me ensinando Que A gente vai aprendendo De verdade A cada dia Eu sou jornalista A minha caminhada Ela não começou agora Ela vem Então Eu fui lá estudar técnico de contabilidade Depois eu fui para o jornalismo Me tornei pesquisador de história da arte Agora com 42 anos Estou fazendo curso de direito pela FMU Eu estou querendo Buscar a evolução E eu acredito que a pessoa Ela é feliz de diversas maneiras A minha busca por conhecer Ela vai de coisas muito simples A coisas um pouco diferentes E isso está me aguçando muito E a vivência com os meus filhos Eu sei que eles vão crescer Eu sei que cada um vai seguir o seu caminho É importante que siga É importante que as coisas continuem a fluir Mas essa Essa minha experiência Está sendo muito gostosa Com cada um Se eu for olhar para o Gabriel Hoje eu chamo mais a atenção do Gabriel Não é Gabriel? É Chamo mais a atenção dele Porque Ele é o que mais parece comigo E Por ter vivenciado coisas que eles Em especial o Gabriel e o Michael Vivenciaram Eu sei também A importância que tem agora Nesse momento De estar firme Segurando na mão dele E falar Vem comigo que a gente vai estar junto Então hoje mesmo Antes de você chegar Ele pegou a bolinha de ping pong Deu uma raquetada Que não foi acidental E foi lá embaixo E eu fiz com que ele ficasse Procurando por quase uma hora A bolinha E falei Você vai ter que me dar conta Dessa bolinha Mas não era a bolinha Mas é o compromisso E o entendimento De que cada ação Traz uma reação E a gente está Nessa ligação do afeto Porque eu olho Olha o olho dele Com um brilho A gente se entende Não é Tudo tranquilo Mas a gente se entende O vínculo que eu tenho Com o Victor Por exemplo É um vínculo É um vínculo Desses 12 anos Todos de história E a gente Às vezes não precisa A gente fala muito A gente conversa muito Mas a gente Quando a gente se abraça Não é filho A gente sente uma coisa Assim Que é diferente O Gabriel A gente está construindo Mas em pouco tempo Nesse um ano Só de construção Quanta coisa A gente já não construiu Quanta coisa bonita Com o Michael A mesma coisa O Michael Ele é uma criança Que o que ele carrega De mais forte É a alegria dele Não é? Sim Você pode brigar Assim De chamar atenção agora Mas um minuto Depois ele já está Já está tudo bem A gente já está vindo Ele já quer saber O que ele pode ajudar Colabora com todo mundo Uma criança Boa de coração Cada um aqui Tem coisas boas E a gente está fazendo isso A gente está fazendo essa foto Então O aprendizado Ele acontece De diversas formas É isso É muito legal Tudo isso que você está falando E também Que vem confirmar Para nós Pais Mães Que a gente pode Sim Criar nossos filhos E seguir também Os nossos sonhos E estudar E ter mil realizações Filho Não impede Que a gente Se realize também Que uma coisa Não tem que terminar Para começar a outra E isso é muito legal Sabe? Porque tem muita gente Que tem medo Ah, eu gostaria Mas eu tenho medo Porque E meu trabalho E o meu estudo Dá para conciliar Sempre É amor Amor Ocupa todos os espaços Tem dia que tudo Mais complicado também Tem dia que chove E peneu fura Peneu fura A gente fica Meu amor Deu Às vezes tudo acontece Mas não tem problema A gente vai A gente vai E vai Quando a gente vê Passou E aí a gente percebe Também que a gente Não está sozinho A gente não está sozinho E não está sozinho É bom demais A gente não se encontrou A gente não se encontrou E a gente Eu tenho certeza Que cada experiência Que a gente está tendo Está marcando a nossa vida Está marcando a vida Está marcando a gente É isso A gente não se encontrou E aí